Eu me chamo Antônio Félix e estamos aqui na Bienal do Livro com a escritora Ana Camarinha e uma escritora publicada pela editora Flávio e escritora do livro Enquadrados. Ana, o que você acha do evento e o que eu quero fornecer para você enquanto escritora? Obrigada por ver, por chamar. Gente, o evento é incrível, né? Não tenho o que falar. A Bienal é uma oportunidade gigante para quem está começando, para quem está querendo conhecer livros nacionais, livros internacionais também vem uma gringa gigante para cá. Então, não tenho o que falar. A Bienal é uma oportunidade incrível para todo mundo da parte da literatura. E o que você acha da iniciativa de trazer para cada estudante com o voucher para conseguir mais livros? Cara, assim, a gente até brinca que a gente é meio dinossauro, porque não tinha isso antes, né? Tipo, não tinha. Então, a oportunidade de ter, acho que não me engano agora o voucher, que é o Governo do Livro de Desenvolvimento, são de 100 reais. Cara, tanto livro que você pode conhecer, tanta gente que você vai... Principalmente para nós, todos os autores que estão começando, é uma oportunidade incrível, incrível mesmo. Muito obrigado por sua participação. O TJFRJ está aqui na Bienal e acompanhará o evento, dia 1º ao dia 10. Eu me chamo Antônio Félix, daqui da Bienal, para o TJFRJ.